Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. Convosco Nelly e Pedro, continuo aqui no Niagara-on-a-Lake para apresentar a programação de hoje. O programa Bom Dia de Hoje tem uma parte muito importante com o Mátio Correia, diretamente da Ilha Terceira. E é de lá que ele vai apresentar dois segmentos do nosso programa Bom Dia de Hoje, sábado dia 6 de julho. Obrigado Nelly, bom dia a todos os telespectadores que nos fazem companhia no programa Bom Dia de Gente da Nossa. Bem-vindos novamente à Ilha Terceira, aqui em Angra, do heroísmo, onde estou a passear, obviamente, mas também em trabalho a trazer as reportagens fresquinho para si das festas das Sãs Meninas 2024. E um dos eventos que aconteceu durante as Sãs Meninas e que acontece anualmente é a recepção ao imigrante na Câmara Municipal de Angra. Convidam os imigrantes para também prestar uma homenagem a todos que estão imigrados na Diáspora. Gente da Nossa esteve presente e vamos mostrar como decorreu na reportagem que se segue. Ante as festas das Sãs Meninas, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo organiza anualmente uma recepção ao imigrante no Salão Nobre da Câmara. O vice-presidente da Câmara Municipal falou para a Gêlta da Nossa sobre a importância deste evento. Este já é um momento tradicional nas Sãs Meninas, já é feito há várias edições e é um momento muito justo em que se tenta precisamente homenagear todas as nossas comunidades imigrantes. e sobretudo agradecer, é um momento de agradecimento por todo o trabalho que fazem, nos diversos sítios onde estão, distribuídos um pouco por todo o mundo. Temos gente desde o Canadá, Estados Unidos, Brasil, gente espalhada um pouco por todo o mundo e que todos os dias ajudam a afirmar a surianidade no sítio onde estão e todos os dias também ajudam a promover Angra no sítio onde vivem. A banda filarmónica convidada este ano para participar nas festas e acompanhar a marcha oficial das Sãs Joaninas foi a filarmónica portuguesa de Tular, Califórnia. A banda marchou até à Praça Velha, entoando os hinos nacionais. O presidente da Câmara e alguns políticos convidados receberam a banda à sua chegada. A banda filarmónica portuguesa de Tular foi fundada em 1981 e falamos com o seu atual maestro sobre a experiência da deslocação à Ilha Terceira. A gente tem muitos músicos que esquecem a primeira volta aqui na ilha, temos muitos elementos que também não são portugueses, temos mexicanos, africanos, americanos, todos que nunca vieram ao país e penso que tem um ou dois que nunca saíram da América. Então este é um passeio muito especial para eles e para nós também, que têm as raízes bem firmas plantadas aqui. Como eu, é a minha terceira vez a tocar para as Sãs Joaninas, a segunda vez conheço a filarmónica. Mas o sentimento e a paixão é sempre o mesmo. No Salão Nobre da Câmara, o presidente deu as boas-vindas a todos os presentes. Mais uma vez, é um prazer e uma honra ter-vos aqui neste Salão Nobre, num dia em que nós festejamos e celebramos, eu diria melhor, celebramos esta relação que nós queremos manter com aqueles que ou têm aqui as suas raízes, ou têm uma ligação familiar aqui, ou particularmente com aqueles que lá na Califórnia e nos outros lugares da imigração estabelecem uma relação com a nossa comunidade. Isto de ser açoriano não é apenas uma questão de nascimento, aliás, não é de toda uma questão de nascimento, é mais uma questão de afetividade daqueles que gostam de nós e que connosco participam nestas coisas, são esses, no fim de contas, que são os nossos irmãos e são esses que são os membros da nossa comunidade. O diretor regional das comunidades açorianas também usufruiu da palavra em nome do governo regional. Por mérito das sucessivas administrações da Câmara Municipal de Angra do Eurobismo, as Sanjoaninas afirmam-se progressivamente como festas da cidade, festas do concelho, festas da ilha, festas dos Açores e festas da açorianidade. Cada vez mais, como bem referiu o Sr. Presidente, elas atraem e envolvem as comunidades açorianas do outro lado do Atlântico e especialmente do outro lado da América, com crescente presença dos imigrantes terceirenses do grande Estado da Califórnia. Depois das intervenções, os convidados políticos entregaram lembranças a algumas das personalidades presentes. O mayor da cidade de Gustine, na Califórnia, esteve presente e trocou lembranças de reconhecimento. A comunidade açoriana de Gilroy ofereceu à Câmara Municipal de Angra uma colcha feita em mão por algumas senhoras da sua comunidade. Para animar o Serão, houve uma atuação do grupo Fado Bravo. A Câmara Municipal de Angra A Câmara Municipal de Angra A Câmara Municipal de Angra, acompanhado à viola da terra e violões, interpretou vários fados e também alguns temas do cancioneiro folclórico terceirense. A Câmara Municipal de Angra, a Câmara Municipal de Angra, recepção ao imigrante na Câmara Municipal de Angra, foi um prazer também conhecer a banda portuguesa da Tulare, que estiveram presentes na Califórnia para também participar nas estadas meninas este ano. Depois deste espaço comercial, vamos voltar para a Câmara Municipal, mas desta vez para celebrar o Dia do Canadá. Volto em pouco tempo com a reportagem aqui em Bom Dia. Até já! Até o carro atrás. A aventura de uma vida. A viagem para explorar nove ilhas dos Açores. De paisagens vulcânicas dramáticas, avalas verdejantes, cada ilha oferece uma experiência única e inesquecível. Rica em cultura, com deliciosa gastronomia local, que vai criar memórias para toda a vida. Não perca esta extraordinária exposição em grupo às nove ilhas dos Açores. Reserva hoje o seu lugar e prepara-se para embarcar na aventura dos seus sonhos. Maria El San Rodrigo Maria El San Leonardo Maria El San Rastro Millehoidade Maria El San Diego salmon